Uma das características do movimento espírita brasileiro é o uso da autoridade pessoal para legitimar determinadas afirmações. A depender de quem seja a pessoa, o que ela diz é aceito automaticamente, é aceito cegamente, sem nenhum tipo de questionamento. E sem dúvida alguma, a personagem que melhor representa essa postura religiosa é o médium Divaldo Pereira Franco. Afinal de contas, ninguém faz tanta caridade como ele, ninguém possui uma missão como a dele, ninguém é assistido pela Joana Angélica como ele é e por aí vai. De maneira que o que ele diz acaba sendo aceito e quem ousa questionar acaba muitas vezes sendo escanteado, sendo considerado uma herege, uma pessoa obsediada, que precisa ainda estudar muito para, quem sabe um dia, chegar aos pés do médium Divaldo Franco. E um exemplo que ilustra muito bem tudo isso que eu estou colocando é uma fala de Divaldo durante o primeiro encontro estadual da Assistência e Promoção Social Espírita. Eu vou colocar o link da palestra aqui na descrição para que você possa conferir a fala. Por completo, eu vou me valer de algumas aspas de Divaldo para que a gente pense a respeito do que ele disse. Durante essa palestra, Divaldo faz um comentário acerca dos carmas espirituais do Brasil. E o que Divaldo fala a respeito dos carmas do Brasil, ele faz daquele jeito dele, que é contando história. Mas a gente não sabe quem contou essa história ou quando essa história foi contada. É muito interessante como ele coloca as coisas atribuindo aos espíritos a história contada de maneira que já se entende que a história é verdadeira. E é claro que da forma como a coisa é dita, não há margem para se pensar em qualquer coisa que lembre a proposta de Allan Kardec. Porque o que há aqui é a transmissão de uma história, quase como uma tradição oral. Ou seja, os espíritos contam essa história, portanto, deve ser verdade, e aí o médium reproduz. E o médium é o Divaldo. Então, quem é que vai questionar? Não há espaço aqui para qualquer estudo em cima do que foi dito. Não há margem para isso. Afinal de contas, é o Divaldo Franco. E quais são as verdades que Divaldo traz à tona, que Divaldo revela nessa história que ele relata? Ele vai nos dizer que o Brasil possui dois grandes carmas coletivos. Esses carmas coletivos são os únicos carmas que o Brasil possui. Quais são eles? A guerra contra o Paraguai e a escravidão. Em relação à guerra contra o Paraguai, Divaldo diz algo que é muito, mas muito bizarro. E é impressionante como isso é aceito sem qualquer questionamento. Ele vai dizer que, em razão dos prejuízos causados àquele país, em razão da crueldade do Brasil, como se envolveu na guerra e de todo o mal que fez aquela população, para compensar esse mal, ou seja, para se livrar do karma, olha só, o Brasil construiu a hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu foi construída como uma espécie de compensação pelo mal, pela violência, pela crueldade do imperador D. Pedro II, que, por sinal, nem aparece na história como sendo um dos responsáveis pela guerra, porque não convém associar à figura de D. Pedro II esse perfil sanguinário que lhe caracterizou em razão da guerra contra o Paraguai. Pois bem, em relação a todo aquele mal praticado, Itaipu foi construída para que o Brasil se livrasse do karma. Não é à toa que eu digo que o espiritismo no Brasil se tornou uma religião no pior sentido da palavra, porque só através de uma credulidade excessiva, de uma idolatria dedicada a um médium como o Divaldo Franco, é possível que as pessoas escutem algo desse tipo e não parem para questionar a respeito do que estão ouvindo. Como assim uma hidrelétrica foi construída para que o karma coletivo fosse liberado? Sem contar que essa ideia de karma coletivo por si nem possui fundamentação nos estudos de Allan Kardec. Mas isso é querer entrar no mérito doutrinário de afirmações que não fazem nem sentido. Isso que foi dito em relação à guerra contra o Paraguai, vejamos, não chega nem perto do que ele disse em relação à escravidão, porque se Itaipu foi construída para liberar o Brasil do karma da guerra contra o Paraguai, Divaldo diz que o karma da escravidão foi liberado, sabe como? Através da assinatura da Lei Áurea, porque a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, pronto, isso foi suficiente para que esse karma, aspas, do Divaldo, esse karma foi tirado da cultura brasileira. Por quê? Porque a Lei Áurea foi assinada através de uma canetada, todo o mal da escravidão foi quitado, como se o racismo até hoje não fizesse vítimas, como se aquele mal não perdurasse até os dias de hoje, segundo o que foi dito, através da Lei Áurea, a canetada da princesa Isabel, liberou o Brasil desse karma. Ora, isto é uma contradição com o que ele disse, porque da forma que ele explica, a construção da hidroelétrica foi um bem praticado para compensar aquele mal do passado em relação à guerra. Em relação à escravidão, não tem nenhum benefício dirigido à população negra. Ele não faz menção a qualquer ação que tenha sido praticada, qualquer coisa que tenha sido implementada, a fim de que aquele mal seja compensado por um bem. Não! Simplesmente a canetada da princesa Isabel já liberou a escravidão do nosso karma. Estamos livres do karma da escravidão, segundo diz Divaldo Franco. Esses seriam os dois grandes karmas que o Brasil possui. E a impressão que dá pela explicação que ele faz é que esses karmas são contabilizados dessa forma em razão da grande quantidade de gente morta, porque ele até menciona outros conflitos, mas ele fala como se eles não tivessem a mesma importância, talvez porque não tenha morrido a mesma quantidade de pessoas. Ou seja, da forma como a história foi contada, dá a entender que um dos critérios para que o evento seja considerado kármico é a quantidade de gente morta, é a quantidade de gente que sofre violência, é a quantidade de gente que é vitimada pela maldade. Se esse é um dos critérios, veja bem, aqui cabe uma pergunta, porque isso me chamou a atenção quando eu ouvi essa fala do Divaldo. Se esse é um dos critérios, a quantidade de gente que sofre a violência, veja bem, por que é que a população indígena não entrou nessa história? Por que é que o extermínio dos povos originários não entra nessa equação que considera os carmas coletivos do Brasil? Essa é uma pergunta que a gente se faz, mas é claro que nós já sabemos a resposta, porque nesse discurso nós enxergamos a ideologia se manifestar de uma maneira que interessa excluir, apagar da nossa história tudo o que aconteceu com a população indígena. Esse é mais um exemplo de como a ideologia participa do discurso espírita, muitas vezes, quase sempre, aceito de forma cega, repetido de forma automática. Era isso que eu tinha para dizer sobre essa fala do Divaldo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhá-lo com outras pessoas. Era isso, até uma próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!